Alô meus amigos do canal Wellington Campos FC, boa Páscoa para todos vocês, boa Páscoa Renê. Obrigado Wellington, boa Páscoa para você também. Nós temos que saber que Páscoa é um memorial, né? É o que nos traz a memória de que Jesus ressuscitou e está aqui por mim, por você, por quem está nos ouvindo. E Ele está aí para nos servir, para nos abençoar, para dar a graça dEle. Mas é preciso que você cuide das coisas que Ele pediu para você fazer. É isso aí, a missão é essa e a mensagem está passada pelo nosso querido Renê. Olha, eu vou fazer o seguinte, o Renê, para mim, é um gênio, um professor. E eu quero conversar com ele sobre atualizações do futebol, tá? E depois que você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, esse vermelhinho que está embaixo, Wellington Campus FC e dá o like, o joinha para colaborar, para ajudar o nosso trabalho. Feliz Páscoa, Rosária Pará. Tricolor, está feliz da vida com o título do Flu. E pedir também para você, né, fazer aquele trabalho de espalhar para os seus amigos. Depois da vinheta, nós dois voltamos aqui. Muito bem, meus amigos, deixa eu falar da doutora Camila Paz, que é o seu sorriso muito mais bonito. Ela e a equipe especializada em harmonização orofacial. E, sem dúvida, você vai acompanhar aí nas redes sociais o trabalho que ela faz, o sorriso fica maravilhoso. Entre em contato com a equipe dela, o consultório é Goiânia, 62-99-955-2392. O telefone está aí na tela para você fazer aquele contato e cuidar do seu sorriso. Quem está sorrindo de orelha a orelha, são várias torcidas pelo Brasil. E que agora eu quero tratar com o meu amigo Renê Simões, aqui no nosso canal. Renê, Fernando Diniz, agora vão dizer que ele tem um título? Essa é a análise rasa que se faz, né, mas é uma análise compreensível, né, porque tudo que você faz na vida, você espera ter um resultado e que esse resultado seja positivo. Eu trabalho muito bem, eu sou cozinheiro, mas ninguém gosta, ninguém compra o prato que eu vendo. Então, tudo que eu faço não tem utilidade nenhuma. O trabalho dele sempre foi muito bom. Eu me lembro quando ele estava com o Aldax lá em São Paulo e ele saiu ganhando dos grandes e eu estava na Fox, na TV, e o pessoal dizia, ah, o próximo jogo contra o São Paulo ele não vai jogar assim. Eu digo, vai jogar assim. E o próximo jogo, vai jogar assim. Ele acabou perdendo para o Santos, se eu não me engano, na final. No São Paulo ele fez esse trabalho muito parecido, que está sendo feito no Fluminense, não deram continuidade. No Fluminense teve um momento de baixa, mas aí seguraram ele e ele fez o Campeonato Brasileiro Fantástico, que ninguém esperava que ele fizesse. Qual é a vantagem do Diniz? Vamos para você que é jovem, permita-me usar um nome aqui que você não conhece. Neném Prancha. Neném Prancha é uma figura folclórica do futebol de praia do Rio de Janeiro, que depois se metia no futebol de campo e ele dizia o seguinte, a bola é feita de quê? Naquela época a bola era feita de couro. Ele dizia, o couro vem de onde? Vem da vaca. A vaca gosta de quê? De grama. Então bota a bola no chão, meu filho. Rola a bola. Essa era um dos conceitos mais fortes do futebol brasileiro. Não se dava chutão. A bola era ali, era tocada, trabalha, trabalha, trabalha. E o que assusta o pessoal e o pessoal contesta ele é a saída de bola lá atrás. Só que o pessoal não percebe que ele tem uma rotatividade que ele faz na saída de bola ali, que não são sempre os mesmos a sair. Corre esse risco. Claro, na vida você tem que correr risco para ter sucesso. E ele corre esse risco. E qual é a vantagem disso? É que ele puxa o adversário para cima dele e ele vai envolvendo e quebrando as linhas. Por exemplo, se você quiser comparar o Fernando Diniz e o Abel, o Abel que foi campeão hoje com o Palmeiras. Abel Ferreira, português. E muito bem, foi muito bem. É o time que mais tem velocidade em cima. É um time que dá mais tiros de 25 metros em velocidade ao time dele. É um time muito bem armado, reto, que trabalha para desequilibrar na velocidade o adversário e cansar o adversário. Ele vai batendo, 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 batendo. O Fernando quer desequilibrar com a bola o adversário. É um jeito diferente. Qual é o jeito que você gosta mais? Atualmente gosto até dos dois. Porque quando o Dudu joga e joga como jogou, o Veiga joga como jogou, você vê o futebol brasileiro de qualidade colocado ali. Porque a minha briga, a minha cruzada, tem sido contra o retorno ao futebol brasileiro. Quando a gente diz que o que o Fluminense faz é circo, porque o Fluminense driba, volta a bola, quer? Não. O Fluminense tem uma ideia de jogo que ele quer jogar. Então, vamos respeitar isso. Isso não é circo. Isso eu discordo do Abel, embora goste do trabalho dele. Mas quando ele diz que tem que acabar com o circo do futebol brasileiro, não. Nós fomos pentacampeão do mundo e não foi com o circo. Então, o Abel, o Garrincha não jogaria com o Abel. A seleção brasileira de 70, vamos chegar um pouquinho mais próximo aqui. Pô, aquilo era circo. Você pega o Clodoaldo, dribla um para cá, dribla o outro para cá, dribla lá no meio campo, passa, dá o pé, chega no Rivelino, vai e gol lá na frente com o Jairzinho. Então, isso não é circo. Isso é uma estratégia, um jeito de jogar. E o futebol é bonito por causa disso. Agora, o Fernando Diniz, ele se consagra hoje porque ele não abre mão das ideias dele. Ele é o diferente. Ele é o diferente. Hoje, no futebol brasileiro, ele é o diferente. Não tem ninguém. Aliás, eu vou dizer que é muito parecido ele com o Guardiola. Ele é até mais radical nesse jeito de jogar que o Guardiola. O que o Guardiola diz? Quando eu jogava, o Guardiola fala isso, eu gostava de ter o zagueiro distante 10, 15 metros de onde estava a bola. Por isso, eu não dava um passe longo. Porque se eu desse o passe longo, seria mais fácil para o zagueiro estar perto da bola. Então, a gente ia devagar até a gente envolver o zagueiro e o zagueiro perto da sua área. Eu tinha um treinador que dizia para mim, quando eu jogava, assim, leva para dentro da área. Dentro da área, o zagueiro é uma moça. Ele não pode te dar pancada. Fora da área, ele é valente para caramba. Mas dentro da área, ele não é moça. Então, o Fernando Diniz, ele é hoje o diferente do futebol brasileiro. E pelas características dele e pelo que ele pensa do futebol. A pessoa tem um conceito. Eu sou muito amigo dele, conheço muito bem. Quando eu voltei do Curitiba agora, passei uma semana com ele lá no Fluminense. Ninguém cuida mais dos jogadores do que o Fernando Diniz. Ele tem um cuidado com os jogadores, com a vida do jogador, com o bem-estar do jogador, com o prazer. Ele quer que tenha prazer. Agora, quem vê ele no campo, eu acho que ele está brigando, que ele vai xingar. Houve aquele caso do Tietê. Ele ficou muito marcado no São Paulo, aquele caso dele. Mas a gente tem que ver o Grêmio também. O Grêmio foi campeão lá, com o Renato, o jeito dele. O Renato também é um cara que gosta do futebol bem jogado. Então, a gente tem que ver esses caras todos que foram campeões aí. Agora, todo mundo querendo a cabeça do Vitor Pereira. Você trabalhou no Flamengo. Você sabe que aquilo ali, o céu e o inferno estão colados. Você não tem um pedaço para... Ou você está perto do céu, ou você está perto do inferno. Ou você está no inferno, ou você está no céu, no Flamengo. A culpa é do Vitor Pereira? Olha, se você quer criar um processo dentro da tua empresa, você tem que criar hábitos. E hábito vem de processos. Você criou o processo, cria uma forma de fazer alguma coisa. Cria aquele hábito, o processo fica e aquilo vai ter a cultura da empresa. Primeiro, você tem que respeitar qual é a cultura da empresa. O DNA do Flamengo nunca foi para jogar com três zagueiros. Nunca. Eu não me lembro nunca. O único treinador que passou aí foi o Paulo Souza. Quis botar três e não conseguiu existir. Então, isso é falta de você entender a cultura do lugar que você está chegando. Eu até estou escrevendo o livro da Jamaica e conto uma história interessante da minha filha, que foi ao estádio, que não iam as minhas filhas, e ela estava gritando, gritando. Então, o torcedor mandou ela calar a boca. E foi um bate-boca, deu confusão lá, quase aquela apanhou. Ela chegou em casa e me contou isso. Eu disse, errado é você. Você tem que respeitar a cultura dos jamaicanos. A vovó Iracema dizia o seguinte, na França como os franceses. Exatamente. Você tem que respeitar a cultura deles. Eles são oriundos do críquete aqui. O críquete é igual ao tênis. Vai depois da jogada que você reage. E aí eu tive que fazer todo um trabalho com eles. Então, eu acho que você chega no clube e você não respeita a cultura do clube, você já comete o primeiro erro. Depois, quando você começa a juntar as coisas, vamos repetir para criar o hábito. E nunca se repetiu. Se você pegar todos os jogos do Vitor Pereira, ele jamais repetiu o time do Flamengo. O tempo todo tinha mudança. O Vitor Maia, coitado, ele joga pela esquerda, ele joga pela direita, ele joga de volante, ele joga de zagueiro, Thiago Maia. Então, o tempo todo ele está modificando. Então, isso é um problema muito sério. Muito sério. Eu não consigo dizer para você o quão competente, também não estou dizendo que ele é incompetente, eu estou dizendo as coisas que têm que ser feitas e não foram feitas até agora no Flamengo. Conheço um pouco o Flamengo, acho que vai ser difícil resistir ao quarto, né? Se não me engano, é o quarto. Quarto. É o quarto. Perdeu para o Palmeiras. Perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, o Mundial de Clube. E agora perde o Carioca também, que estava na mão, com 2x0, né? Então, 2x0, você foi técnico. É uma grande vantagem? É uma vantagem? Não, eu repito o time que deu 2x0. Primeira coisa que eu faço, eu vou repetir esse time. Se eu não repito esse time, eu já estou desvalorizando o que eu fiz. Então, eu tinha que mexer. E aí, dei 2x0, aumentou todo mundo, aí chega no outro jogo, boto, tiro todo mundo, boto todo mundo novo. Então, a questão do hábito, você não cria o hábito de jogar. Ah, mas são grandes jogadores. Você tem que ter hábito. Eu, quando jogo com... Por exemplo, eu estou jogando lá do Gerson. Eu sei que a bola vier pelo lado direito, né? Do meu time, lado esquerdo do adversário. O Gerson vai chegar por trás de mim, ou o Gerson vai agredir. Eu sei o hábito dele, como ele gosta. E eu vou desenvolvendo o meu também. Agora, se toda hora eu jogo com o Gerson por aqui, o Gerson por ali, e vem diferente, você não sabe o que vai acontecer. E o que a gente percebeu no time do Flamengo é exatamente o que o Flamengo não sabia o que fazer, principalmente hoje, com a entrada do Marcelo ali por dentro. Eu queria te perguntar sobre o Marcelo. O Fluminense hoje tinha 5 jogadores no meio-campo. 5. Ele tinha o André, ele tinha o Ganso, ele tinha o Ares, tinha o Marcelo e o Alexandre. 5. E o Flamengo tinha quem? O Flamengo tinha Thiago, Maio e Gerson ali no meio-campo. Era 5 contra 2. O primeiro gol ou é a cara do que você está falando? O futebol é questão de matemática. É questão de você ganhar em números para atacar e você ganhar em números para se defender também. Então é isso. Você quer sempre ter 3 contra 2, 5 contra 4. Agora, quando você fica 2 contra 5, você toma o chocolate que você tomou no meio-campo no primeiro tempo. O segundo tempo corrigiu. Corrigiu a entrada do Matheus França e do Everton Ribeiro com a saída de um zagueiro. Eu precisava de 3 zagueiros ali porque só tem o cano enfiado ali, só tem o cano e mesmo ele não fica enfiado. Ele vem puxar aqui, deixa 3 caras sem função e não marca no meio-campo. Ele corrigiu, mas aí com o pênalti a casa desabou mesmo. Eu queria que você falasse do Hulk, porque eu conto aqui, cobrindo seleção brasileira, eu entrevistava o Hulk e às vezes o pessoal da imprensa brasileira perguntava assim, mas por que você entrevista o Hulk? Eu falava assim, olha lá, imprensa francesa, inglesa, alemã, portuguesa, está todo mundo em cima do Hulk. O Hulk é um jogador conceituado na Europa. Não, mas no Brasil ninguém conhece. Então muita gente acha que o Hulk apareceu agora, foi de novo campeão com o Galo, foi de novo artilheiro do Campeonato Mineiro, é o segundo maior artilheiro do Galo no século, perde apenas para o Diego Tardelli, que ficou muitos anos no Galo. E a gente demorou a descobrir o Hulk? É uma pena, porque é um jogador de um potencial. A gente tem que ver o jogador e aí eu me pego numa entrevista que o Zinho deu. O Zinho deu uma entrevista esses dias num podcast do Theo José e ele dizia o seguinte, como é que você ganhou tantos títulos? O Theo perguntava para ele, ele dizia assim, olha, eu nunca fui um abençoado em termos de futebol, nunca fui um craque, nunca fui um talentoso, mas eu nunca fui só jogador de futebol, eu sempre fui profissional de futebol. E a gente teve o prazer de conhecer a família do Zinho lá em Nova Iguaçu. É o caso do Hulk, é o caso do Hulk. O Hulk é um profissional, se você entrar na casa dele, tudo que você imagina que um jogador precisa para se tratar, para se cuidar, para estar sempre bem preparado, fora do seu clube, o Hulk tem na casa dele. Então isso é diferente, então esses caras merecem. Atleta o tempo todo. O cara merece ganhar os títulos, merece tudo o que tem para que seja, sirva de exemplo. Vamos acabar com os pop stars, porque virou muito da mídia, né? Então... Rede social. Você sabe uma brincadeira, Wellington? Eu gosto do teu programa, que a gente pode falar à vontade aqui, é muito legal. Eu sempre pergunto para os meus jogadores, quando ele entra no avião, quem é a pessoa mais importante dentro daquele avião? E aí? Aí eles ficam me olhando assim, não sabem, eu digo, olha, depois que decola, é o piloto. Sabe o que é que você é? Nada. Eu sou nada, você é nada, ninguém é nada. Ali é o reinado do piloto. Ele é o rei. Se ele fizer alguma coisa errada, morremos todos nós. Então, cada um tem que ser o rei dentro do seu reinado. Eu costumo dizer o seguinte, jogador de futebol é o rei aonde? Dentro de campo. Vai lá, entrega tudo, faz tudo, se diverte, tenha prazer, blá, 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 blá. Quando sair dali, amigo, você é um como o outro qualquer. E o comportamento que a gente vê é todos querendo ser fora do campo, alguma coisa muito grande, muito valiosa. Mas aí, às vezes, entra dentro de campo, é nada, cara. Você não vê nada dele. Ganhou o quê? Fez o quê? Produziu o quê? Teve um jogador que uma vez chegou para mim e disse assim, Pô, eu queria ter alguns privilégios. Eu digo, ué? Você foi campeão disso? Foi campeão daquilo? Foi campeão? Foi campeão? Foi campeão? Não, não. Então tu quer privilégio de quê? Os que foram não pedem privilégio, eles treinam pra cacete. Aí fui dando uma série de exemplos de jogadores, né? Lamentavelmente, esse jogador, que era um belíssimo jogador, deu em nada. Não aconteceu. Deu em nada. Foi uma pena. Você me fez lembrar agora, vou lembrar de você, lá no Mesquita você vai lembrar disso. Chega um garoto com um cartão de um repórter, e no cartão, o cara, ó, dá atenção ao rapaz aí e tal, pra fazer um teste. E aí você pergunta pro rapaz, você joga de quê? Aí ele falou assim, eu brinco nas onze. E o que você respondeu pra ele? Você lembra disso? Eu vou marcar um dia só pra você me mostrar isso, porque não dá pra colocar o mesmo conjunto com os outros, né? Esse foi... Essas são as coisas que se criam, né? O cara já chega com um ar de que ele é muito mais do que ele tem que ser, ou ele pode ser, ou ele é, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. O erro do futebol, Renê, é quando o cara fala que você é bom e você acredita, aí você se perde. Exatamente. Agora, quando disserem que você é ruim, também não acredite, não, pô. Vá lutar, faça alguma coisa, né? Perfeito. Eu costumo dizer pros jogadores das minhas palestras, que eu dou muito, ainda semana passada eu falei isso. Quando você faz alguma coisa boa, você acha que você é bom. Eu fiz uma coisa boa e eu me acho bom. Aí quando eu faço uma coisa ruim, eu me acho ruim. E não é assim, cara. Você tem que trocar o chip. Quando eu faço uma coisa boa, eu tenho que dizer assim, eu fiz essa coisa boa porque eu sou bom. Não é porque eu fiz uma coisa boa que eu me torno bom. De jeito nenhum. Eu faço coisas boas porque eu sou bom. E quando eu faço uma coisa ruim, eu não me torno ruim. Mesmo sendo bom, eu faço coisas ruins também. Então, é só você ter um chip. Então, eu fiz coisas boas. Eu continuo sendo bom, vou continuar evoluindo, vou fazer melhor ainda. Eu fiz uma coisa ruim. Eu não deixo de ser bom. Mas eu tenho que saber aonde foi que eu não fiz o que eu deveria fazer e vou fazê-lo. Porque eu sou bom e eu vou ser melhor ainda. Para a gente terminar, o Edinaldo Rodrigues ainda não definiu o nome do novo treinador. Você já passou pela CBF. Você já ouviu tantos nomes. Ele mesmo fala, Wellington, já tenho mais de 30 e tantos nomes na lista. O que você faria hoje? Você está me empossando na presidência da CBF? É. Então, você falou o que você faria. O que você faria? O seguinte, eu me reunia para fazer um projeto de 10 anos. De 10 anos para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro não se resolve na escolha do treinador. Resolve-se em você pensar 10 anos. Daqui a 10 anos, da onde é que eu vou estar captando os jogadores? Da onde é que estarão vindo os jogadores da seleção brasileira? Você sabe? Eu não sei te dizer agora. Porque daqui a 10 anos, o mundo com a inteligência artificial vai estar tão diferenciado. O metaverso vai estar tão influente que eu não sei como é que nós vamos captar jogador. Então, eu começo a distribuir nas cinco regiões do Brasil um centro de treinamento da CBF em cada um deles. Então, pô, mas espera aí. O que você vai fazer? Ali eu vou treinar preparadores físicos, técnicos, massagistas, médicos, todo mundo. E os jogadores. E vou treiná-los e vou alimentá-los também. Eu vou fazer essa distribuição porque lá no Norte nós temos bons jogadores. Nós temos agora o Igor Paixão que jogou comigo no Curitiba arrebentando no Feinorte. Da onde é esse jogador? Do Acre. Eu tive com o secretário estadual de educação, cultura e esporte do Acre. Estamos estabelecendo até uma ida lá para fazer alguma coisa com eles. Tem que se montar porque tem jogadores lá. Tem jogadores de alta qualidade lá. Mas que vão se perder porque estão muito longe. Não estão nos grandes centros. Eu fui ver a vida do Rony, por exemplo. Ele foi na seleção para pesquisar. Ele é do interior do Pará. E por que não? Nós temos naquela região um centro de treinamento em que eu vou fazer como faz os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem, ao mesmo tempo, treinando sempre quatro seleções. Uma sub-17, uma sub-20, uma sub-23 e uma principal. Em quatro regiões diferentes. Eu joguei contra a região A. Eu joguei contra a região B. Então, quando vai jogar a região A, o treinador principal vai lá assistir. Aquela seleção daquela região. Aí joga a região B, o treinador principal, vai lá. E quando ele convoca, todos estão treinando dentro de um padrão de um treinamento. Então, o que eu espero da CBF é um planejamento. Portugal já tem um planejamento até 2030. Feito já há quatro anos atrás. A Argentina, eu acabei de receber um planejamento que foi feito em 2018 até 2028. Ou seja, não ganhou a Copa do Mundo à toa. Não foi à toa que ganhou a Copa do Mundo. Copa América e a Copa do Mundo. Já estava pensando dentro de um planejamento. Então, nós temos que ter esse planejamento. Nós temos que ter esses dez anos. Pelo menos, pelo menos dez anos nós temos que ter. E isso vai bater. Dez anos vão bater três Copas do Mundo. Dar três Copas do Mundo certinho. Três ciclos. Três ciclos de Copa do Mundo. É o que todo mundo trabalha em ciclos. E nós trabalhamos só a cada Copa. Escolha um novo treinador e o treinador vai resolver tudo. Não. O treinador não pode resolver tudo. O treinador é um texto de um contexto. E aí, quando perde, ele vira pretexto. Você é um amor. Você sabe que eu sou apaixonado pelas suas ideias, por você como pessoa, como profissional. Obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre, Renê. Obrigado. Boa Páscoa para você. Obrigado. E que essa costela esteja boa já, né? Está indo, está indo, está indo. É, a costela não se faz nada. É só tempo, né? Já tem um mês e pouquinho. Essa semana tem que voltar lá no doutor para fazer aquela revisão. É isso aí. Vai ficar tudo bem. Obrigado, Renê. Um abraço grande aí para todos. Feliz Páscoa. Olha aqui. Esse cara é uma sumidade. Ele vai voltar depois no meu canal. Eu vou encher o saco dele, mas ele vai voltar. Porque é dessas ideias que o Brasil precisa, é de um profissional assim, que o futebol precisa. Então, o respeito, o conhecimento, a gente tem que sugar essas ideias boas que o Renê nos passa e nos dá a alegria desse vídeo. Esse presente para você. Esse é o nosso chocolate do dia da... Chocolate. É o nosso chocolate. Gente, se você ainda não é inscrito, a opinião, gostou aqui do Renê? Fala aí, fica à vontade. A opinião é sua. Wellington Campos FC, dá o like e o joinha para valorizar o nosso trabalho. Espalha para os seus amigos, que é importantíssimo. No sininho você habilita, na palavra todas, para receber todas as nossas notificações. E, mais uma vez, espalhe com os seus amigos, porque é muito importante a sequência do nosso trabalho. Deixa eu agradecer uma vez mais a equipe da doutora Camila Paz, harmonização orofacial, 62-999-55-2392, o seu sorriso muito mais bonito. Meus amigos do Rio de Janeiro, Renê Simões, Wellington Campos, fiquem com Deus e uma grande Páscoa para todos. E, mais uma vez, espalhe com Deus e uma grande Páscoa para todos.